Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Se ele colocasse assim, só dar like no começo do vídeo, quem tem fim de pequeno, aí eu daria like Caralho, mano, olha o XT, viado Caralho, o XT mudou pra caralho, velho Você me deu o soco, porra Meu, mano Os caras não me avisam, eu quase morri no soco, porra Onde é que eu tô aqui, moleque? Olha o balanzuado da man, cara de bêbado Aí sim, olha o balanzuado, cara de bêbado, olha Mano, olha esse pub como era ruim, olha o pub como era lixo, mano Mano, olha esse pub como era feio, velho Mano, olha esse pub como era feio, velho Olha o skip, o skip é engraçado demais, na moral Morreu 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 Meel, nem fui Meel, abim Até ontem eu tava top sim, rapaz Ah, tá bom Tá bom, tá bom Aí sim Eu sou top 14 mil e você não fica me gabando Que porra é essa? O carro não tem piloto Que porra é essa, mano? Ele é muito retardado, mano Houve o rush ali O salsicha aparece, conseguiu o abate Pô, tem uma, tá os dois Um de cara pro outro Olha o que vem jogando o Ob Olha o que vem jogando o Ob Famoso macumbeiro Vai morrer, show demorio Morreu, valeu, valeu Eita Que pariu, mole Vai, zoa antes de matar Ele entrou no gapão pra me dar uma volta Eu não sei onde tá esse player Achei, achei no gapão O cara tá frente aí, velho Ele liga os caras Esse é o Danilo, mano Esse é o Danilo Que b**** Que b**** Que b**** Que b**** Que b**** A cara do Esquipinho Mano, alguém assiste a live do Esquipinho, mano O Esquipinho é muito engraçado Ele falando em inglês, velho Na moral P**** Que pariu Para, 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 para Tô com a minha arma Pelo amor de Deus, velho Esse aqui eu não perco de jeito nenhum, velho Mas nem em 10 anos que eu perco isso aqui, velho Ai, ai Ai, ai Ai, não, não Qual a calça, chefe? É pra nunca cus Ele tá pra lá Qual a calça, chefe? É, o... Foi de bom Meu Deus, velho Vou testar Tá f*** Deixa eu sair Deixa eu sair Meu Deus Ai, que b**** Esse eu vi Esse eu vi Valeu, Uber Esse eu vi Valeu, Uber Ai, mano Por que tu tá vindo aqui, pô? Sai daí, pô Quinta, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Vou te matar Sai daqui Solta a granada, p**** Meu Deus, velho Oh, 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 velho Meu Deus do céu, velho Ai, mano Como você pensa que fala inglês? Eu gosto muito do filme Eu gosto do filme, o actor é ótimo e os efeitos são os melhores que eu já vi Como você realmente fala Sim, agora eu... Eu pego, eu pego 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 Vai se c**** Ih, caramba Tá tudo bugado na minha tela, velho Olha Ah, mano, chorei, velho Alguém tira um clipe disso, pelo amor de Deus Que que é c*** Não vai sair daqui Você vai morrer, senhor Bota ele, bota ele, bota ele AHAHAHAHAHA OO 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 F*** É a sério NÃO Nao o Ma P***s É a sério Rapaziada, eu vou explicar esse crime Para que fique mais fácil a compreensão de todos O chefe estava no final do jogo Contra dois caras E a safe zone tinha fechado para ele Os inimigos dele estavam no morro logo à frente Lá embaixo Então eles não conseguiriam chegar até a safe zone Tudo que o chefe precisava fazer Era esperar o gás fechar neles Para matar eles E assim ele ganhar o jogo Mas veja o que a ganança faz com uma pessoa Vou lá matar os dois Para contar mais de dois Que quer ver eu morrer Viu, é por isso que eu não jogo por ti Porque eu sou ruim Não, não cai não Só cai na cabeça Só cai na bomba na cabeça quem tem um peru pequeno Boa 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 boa, tá jogando muito, mata Já, já Calma, calma Vai derruba, derruba Matou outro Você usa um cano com pedaço de fio para falar? Você usa um cano com pedaço de fio para falar? Você usa... Me dá esse capa, me dá esse capa Eu deixo você sair vivo Me dá esse capa, me dá esse capa que eu deixo você sair vivo Me dá o capa, me dá o capa Vai, joga fora Joga o capa Joga o capa Vem na mão, na mão Me joga o capa que eu deixo você sair vivo Tá, 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 tá E a mochila, e a mochila? Você vai assistir Vai, vai, vai Dá máscara, dá máscara Dá, 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 dá tudo, 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 tudo É, você me assaltou aquele dia lá Eu sou de Osasco, meu parceiro, eu cobro Piado É, roubou meu capacete e minha mochila, filho da f*** Ah, mochilinha, né, esqueci Esqueceu, esqueceu Ah, valeu Ah, piado Ah, vai morrer, morreu Isso foi engraçado demais, mano, na moral Me assaltou e morreu Bandido bom é bandido morto, porra Olá, senhor Por favor, poderia me deixar na Paulista? Que louco Isso é viagem Não, não, vai botar, eu pago Eu pago Cara, o que os caras tem na cabeça, hein, mano? Acabou o vídeo? Ah, tava muito engraçado, mano Da hora, mano Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí, se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor Seja o dedão no like, que é nóis Uh!